Chai, Chayenne, mostra seus novos filhos, vem mostrar seus novos filhos, vem lindona Olha quem tá ali, olha quem tá ali, e esse? E as três patetas Calma aí Chayenne, vai machucar eles não, vai machucar eles não minha lindona Deixa eu ver, deixa eu filmar eles, deixa eu filmar eles, sai da frente Sai da frente cachorro, tirar o zoom também E aí menino, e aí lindo, olha que coisa linda, eu tenho uma mancha no techo, eu tenho uma mancha no techo papai Olha minha mãe, mas eu sou muito fofo, olha o jacarinha, eu sou muito fofo, eu sou, esse daqui é meu filho pai É igualzinho, e você, sai da frente Chayenne, tô tentando filmar Deixa ela Chayenne, deixa a bichinha, vem pra cá Você fica só passando na frente cachorro, vem Ó Tantantã, tantantã Uh Tantantantant, tantantantant Hum Tantantant E aí Ele tá brigando com a folha, olha isso O outro tomando banho E ela? O que que ela tá caçando? O que é, pequena? O que é, pequena? O que é, pequena? O que é, pequena? O que é, pequena?